Quanta gente, que o trabalho desses homens Está longe do amor de Deus Meu Deus, e eu me sinto tão contente Pra encantar eternamente Pro meu Deus que fez a terra e o céu Quanta gente, que o trabalho desses homens Está longe do amor de Deus Meu Deus, e eu me sinto tão contente Pra encantar eternamente Pro meu Deus que fez a terra e o céu Pelo pão do sangue mais, pelo sangue que tira Joga a mão pra cima e declara que foi liberto Pelo sangue nessa luz Pelo pão do sangue que Jesus faz Pelo pão do sangue que Jesus faz Pelo pão do sangue mais, pelo sangue mais Pelo pão do sangue mais, pelo sangue mais Pelo pão do sangue mais, pelo sangue mais Vai meu Deus É isso aí, valeu demais Valeu demais Foi embora mesmo É isso aí No andar do teclado Valério Vieira, Cíntico Vieira na vocal Cassio no contrabaixo Levin na bateria Tatuia e Marco Jones Na permissão Participação especial Jones Ele jones vãi mora? Tem o zeta? Uie! Uie! Uie, dam, dam! Uie! 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 Uie, dam, dam! Uie, dam! Vamos regar, vamos brigar, vamos! Salvador! Obrigado galera pelo carinho, Deus abençoe todos vocês. Vem, virem, 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 Seja ele, não preto, amaranado Quem tá de bem com a vida vai sair do chão, vai pular Quem tá de bem com a vida vai sair do chão, vai pular Quem tá de bem com a vida vai sair do chão, vai pular Quem tá de bem com a vida vai sair do chão, vai pular Quem tá de bem com a vida vai sair do chão, vai pular Quem tá de bem com a vida vai sair do chão, vai pular Quem tá de bem com a vida vai sair do chão, vai pular A minha passagem está pronta A cião em breve é de chegar Na passagem leva o que procuro Tudo que é impuro eis de deixar O leão por graça me espera Da fonte da vida te verei E estarei com Cristo para sempre Na cidade que sempre sonhei Quando estamos atrasados Nosso bem irá partir É chegada a nossa hora Em cião vamos sorrir Abre as minhas passagens Tem um conflito nas mãos É a última chamada Partiremos pra cião Alegria Israel Fique aqui do programa de momento Em que o maquinista te chamar Com certeza chamará por nome Todos que a cião vão viajar Não deixe que nada te impensa Nem tão pouco se atrasa em mão Nosso nome constará na lista Partiremos nessa lotação Como estamos atrasados Nosso bem irá partir É chegada a nossa hora Em cião vamos sorrir Abre as minhas passagens Tem um conflito nas mãos É a última chamada Partiremos pra cião Eu nãoỏ Nobre as minhas passagens O que é isso? 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 Onde estou? O que é isso? 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 O que é isso?